Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vai ser vídeo de novidades, não são muitas, mas assim, são lindas. Aquele nosso fornecedor de jeans que faz parte da lista, né? Fiz pedido porque vende muito o short deles, que é aquele shortinho que eu vendo de 75. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Já deixa o like agora que isso ajuda muito o canal, gente. Comenta aqui embaixo e já vou falar pra vocês. As t-shirts, chegou t-shirt e jeans. Os jeans fazem parte da minha lista de fornecedores, é um fabricante, então o preço é incrível. Aqui na loja eu consigo vender a 75 reais, as meninas caem em cima, gente. Vende muito, muito, muito. Então, pra quem quer adquirir a minha lista de fornecedores, tem muito fabricante na lista, então tem muito preço bom e qualidade. Vai estar aqui na descrição, vou tentar deixar no primeiro comentário também, pra vocês entrarem em contato comigo e tá adquirindo a lista, tá? Agora vamos pro vídeo. Música 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 Olha só, eu pedi três modelos de short. Eu pedi ele no preto, pedi esse modelinho que eu vou mostrar pra vocês e pedi esse outro modelo, já tá vendo que é lindo aquele ali. Aí, olha só, que perfeito. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou abrir logo as t-shirts, deixar tudo aberto e aí vou mostrando, tá? Música 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 Olha só, tudo que chegou, né? Foi o short Os modelinhos que eu vou mostrar melhor pra vocês E, ó T-shirt Chegou também As t-shirts eu não vou mostrar, gente Eu tô com bem pouquinha a opção, ó Meu estoque tá bem reduzido Vou pegar pedidos, né? Pra terça que vem agora Então, mas olha só, chegou bastante Só não vou mostrar as estampas, gente Só a mesma estampa da semana passada, tá? Meninas, olha só Esse é aquele fornecedor que eu sempre peço Ele... Ele... Eu consigo vender de 75 aqui na loja Olha, ele vem com bolso Ele tem um jeans maravilhoso, gente Um jeans mais grosso Que veste muito bem Esse aqui vem com esse detalhe Vem com a barrinha Mas as meninas amam aquele que é só cortado aqui embaixo Olha só que lindo, gente Muito, muito lindo Aí ele é uma grade do 46 ao 44 Do 34 ao 46, na verdade Aí uma cliente levou Uma cliente levou dois, né? Pra provar Aí por isso que só tem cinco aqui Mas são sete desse modelo Olha que lindo, gente Muito bonito Bem perfeito, ó Gente, olha que lindo Muito perfeito Olha esse azul É um azul bem clarinho Vem com destróides E esse sim, ó Ele tem esse corte aqui na parte de baixo Olha que lindo Muito bonito, gente Essa marca sempre que chega Vende muito, muito rápido Aí ele também É do 34 ao 44 Mas a cliente levou dois pra provar Por isso que só tá esse Mas olha só que perfeição, gente Esse fornecedor faz parte da minha lista de fornecedores, né? Ele envia correio E eu consigo vender aqui na loja por 75 reais Por isso que sai muito rápido E, gente, eu também pedi ele, ó Na cor preta Ele é normal Pretinho, ó E sem destróides Que as meninas amam também quando vem sem destróides Nem todo mundo gosta Aí ele é do 34 ao 44 Olha só que lindo Vou fazer provador Vai ter provador no final do vídeo Eu vou provar todos E vou colocar com t-shirtzinha Pra vocês verem como que veste Oi, gente Vim só finalizar aqui Esse vídeo de novidade Foi bem rapidinho Mas, nossa, amei o short Já vendemos bem aqui na loja Graças a Deus Esse short sempre que chega Vende super bem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Que isso me ajuda muito, gente Praticamente estamos com 16 mil Então, gente, pelo amor de Deus Se inscreve aí pra gente bater logo ainda hoje Esses 16 mil inscritos Tô contando com vocês, tá? Então, beijo e até o próximo